ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Jornal em Tempo de hoje destaca criança morre atropelada na zona leste de Manaus. Mãe e filha vinham fazer compras em um supermercado nesse shopping na zona leste da cidade. As duas tentavam atravessar essa faixa de pedestre quando foram atropeladas. O policial civil é preso com carro roubado, a placa era clonada. O preço da cesta básica amazonense cai, mas ela é ainda a quarta mais cara do país. Produtos como a farinha e o tomate, que já foram vilões na hora de fazer as compras, vão pesar menos no bolso do Manauara. E o dólar em alta faz o preço do pão subir nas padarias de Manaus. A gente não teve mais como segurar o preço do pão. Movimentação no porto da Ceasa aumenta por causa da feira agropecuária, no Careiro Caçanho. E ainda amanhã é feriado estadual e você vai saber o que abre e o que fecha neste dia 5 de setembro. Eu sou Marcela Rosa e Jornal em Tempo já começou. Olá, uma criança morreu depois de ser atropelada na faixa de pedestres. Ela estava no colo da mãe que atravessava uma avenida movimentada na zona leste da capital. No velório da menina, pedidos de justiça. Eu espero que ele possa pagar por esse crime que ele fez. Manuela Cavalcante da Silva, de um ano e seis meses, foi mais uma vítima da imprudência no trânsito. Mãe e filha vinham fazer compras em um supermercado nesse shopping na zona leste da cidade. As duas tentavam atravessar essa faixa de pedestres quando foram atropeladas. O motorista, identificado como Adailton Monteiro Lima, não prestou socorro e fugiu do local. As duas foram socorridas por pessoas que passavam no momento do acidente e encaminhadas ao pronto-socorro João Lúcio. Manuela morreu antes de passar por uma cirurgia. A mãe sofreu ferimentos e foi liberada. Um agente do Manaus Trans anotou a placa do carro. O caso foi registrado no 20º DIP. O condutor Adailton Monteiro Lima está foragido. Na Alameda Cosme Ferreira, os pedestres reclamam das imprudências de motoristas. Eles deviam respeitar. Às vezes os idosos ficam pedindo, colocando a mão e eles não fazem nada. Absurdo, né? E o policial foi preso com um carro roubado. E o pior, a placa era clonada. Na rua, dois carros iguais com as mesmas placas. O crime foi descoberto pelo dono do veículo original, que preferiu não aparecer. Aí na hora eu falei pra ela, sai daí, deixa que eu vou acima a polícia. Aí a gente conseguiu acionar a polícia, a polícia parou lá e, por coincidência, logo depois, um tempo depois, apareceu. O carro clonado estava sendo usado pelo policial civil Aldenaer Gurgel Rocha. Ele negou o crime, mas foi preso em flagrante por policiais militares da 24ª SICOM. O azar do mesmo, ele ia saindo e foi querendo entrar dentro do carro. E foi na hora que abordamos o mesmo, se tratava de um policial civil. Temos voz de prisão e trouxemos ele para o primeiro DIP. O caso será investigado pela polícia civil. A arma e pertences pessoais do policial foram apreendidos. O investigador trabalha no 2º Distrito Integrado de Polícia, na Colônia Oliveira Machado. Esse foi apenas um dos casos de roubos e furtos de veículos envolvendo a clonagem de placas automotivas em Manaus. Só no primeiro semestre deste ano, foram 15 registros, segundo a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Em nota, a Polícia Civil informou que o investigador Adenauer Gurgel Rocha vai responder pelo crime em liberdade. O inquérito foi aberto para apurar o caso. Enquanto isso, ele fica afastado da função. Uma carreta tombou hoje à tarde na Avenida Buriti, Distrito Industrial 2. Segundo o motorista, o eixo do veículo quebrou quando ele fazia uma manobra e por isso virou. De acordo com a seguradora, a má distribuição da carga contribuiu para o acidente. O trânsito ficou congestionado no local, mas ninguém ficou ferido. Em instantes, pão francês mais caro a partir desta sexta-feira e ainda. Apesar da redução do preço de alguns produtos, como a farinha e o tomate, Manaus ainda tem a quarta cesta básica mais cara do país. Você vê daqui a pouco. Manaus ainda tem que chegar no local. Manaus ainda tem que chegar no local. Você vê aqui. Aqui tem a-feira pescação mais caro a partir do país do país. Ribeiro um chipicial de caso. E, são esses. Vamos lá.